Vamos para a dica 2? Então pessoal, a outra coisa que todo mundo anda mandando mensagem e perguntando Mauro, quando você vai fazer fotografia externa, você fotometra o fundo e coloca a sua luz na frente Explica melhor o que é esse fotometrar o fundo e colocar a luz na frente Bom, o que eu faço quando eu chego no lugar que eu vou fotografar? Primeira coisa, eu tenho o meu fotômetro de mão, o meu flash meter E eu faço a medição com ele Da mesma forma que eu faço a medição com ele, também dá para fazer a medição com a câmera E da mesma forma que dá para fazer a medição com a câmera Você pode fazer a medição com aqueles aplicativos que eu falei para vocês, para o smartphone Então o que eu faço? Eu vou determinar o ISO que eu vou usar naquele ambiente, por exemplo Eu vou usar ISO 400, por exemplo Eu quero usar uma abertura 4 ou 5, 6 Não tem problema, 4 ou 5, 6 E vou apontar a câmera para o fundo ou o meu fotômetro para o fundo E vou fazer a medição Aí ele vai me acusar aqui, por exemplo, 400 de velocidade Olha, então se eu for fotografar o fundo, para o fundo ficar bonito Vai dar 400 de velocidade ISO 400, 5, 6 de abertura E isso eu estou supondo É lógico, nós não estamos fazendo aqui ao vivo Mas essa é a suposição Quando eu faço isso, eu descobri a luz ideal que vai ser para o meu fundo Para o meu cenário, ok? Se eu fizer uma foto desse cenário, a foto vai estar perfeita, bonita Só que o que acontece? Eu vou ter um modelo aqui Entre o cenário e eu E eu preciso que essa modelo fique com a luz perfeita Como que eu vou fazer essa luz perfeita? Existem dois jeitos de você fazer Um é usando o radinho TTL Usando o rádio TTL E o flash você também vai usar em TTL Tá? Então você coloca o rádio Configura e fotografa A câmera vai se responsabilizar Ela que vai fazer os cálculos Para mandar a luz correta Para fazer a sua foto Tá? Essa é uma forma Ela é 100%? Não Eu não gosto muito dela Porque existem falhas Porque se tiver alguma variação de roupa Ou de posição Ou como o flash vai estar atingindo o seu modelo Vai voltar uma luz diferente para a lente E a câmera vai fazer a leitura errada E vai dar informação errada para o seu flash Então o que eu gosto de fazer? Eu gosto de usar o flash em manual Usando o radinho TTL Mesma coisa Eu dou o comando aqui para ser flash manual E vocês vão ver aí Que aqui marca a distância Que o flash tem que ficar da pessoa É legal, não é? Vocês estão vendo aí? Então essa distância vai ser a distância Que eu vou colocar o flash da pessoa Então ele faz o cálculo para você Você colocou na posição E o flash vai estar em manual Você vai poder fotografar à vontade Você não erra a foto Tá? Aí me perguntaram também É Mauro Como é que você faz isso em lugares escuros? Que eu não vou Como é que eu fotometro o fundo para fazer essa foto? Gente Esse jeito de fotometrar É para lugares abertos É para lugares onde tem fundo iluminado Serve para fazer em lugares fechados também? Serve Desde que o fundo esteja iluminado Quando que eu vou usar isso? Uma festa de casamento Um 15 ano Uma apresentação Que a luz vai estar sempre fixa No palco, na mesa do bolo E você Vai ter uma pessoa aqui na frente Você vai ter que iluminar ela Poxa Para eu ter a mesa linda Perfeita O que eu faço? Vou fotometrar a mesa Achei a melhor luz para a mesa Achei? Então bato uma foto Confiro A foto ficou linda? Perfeito O que eu preciso fazer? Se eu estiver com o meu flash na câmera Não tem problema Pode ser o flash na câmera Ou eu ponho ele em automático Ou TTL E posso fotografar à vontade O fundo vai estar sempre bonito Bem iluminado Porque nós fizemos a fotometria lá Nós já vimos que a foto ficou certinha Ah, lembrando aí Eu sei que vai surgir essa pergunta Quando você faz a fotometria E a foto do fundo Com o flash desligado Com o flash desligado Você só liga o flash Na hora de fotografar a sua modelo O casal A debutante Quem for Senão não dá certo Ok? E a câmera tem que estar em manual Para funcionar também E desde que não tenha luzes variáveis Porque não adianta nada Se tiver aqueles refletores Na mesa do bolo Que acende, apaga Acende, apaga Não vai dar certo Você vai ter que bater várias fotos Para conseguir uma boa Legal? Então isso que é Fotometrar o fundo E colocar a luz de enchimento Ou seja Colocar a minha luz Para iluminar O meu assunto Vai ficar aqui na frente Eu acho que agora Ficou um pouco mais claro Para vocês Vai ficar mais fácil De vocês fotografarem Eu quero que vocês Entendam direitinho isso Porque eu falo muito Aqui para vocês Ontem mesmo Até dei uma consultoria Para um casal aqui E Eles estavam com dificuldade Com os flashes Peguei o equipamento deles Aqui na hora Já vi que estava todo errado Fiz a configuração Mostrei para eles Tem que ser assim Fiz a configuração E falei Agora você fotografa Então eu com o flash na mão Eu pedi para ele fotografar E eu simplesmente Segurei os flashes Mostrando para ele A modelo aqui no meio E eu Em volta Segurando Ele não errou Nenhuma foto Então isso É que é interessante Você entender Como funciona Seu equipamento A técnica Para você poder Fazer a melhor foto E quando você Faz os ajustes Corretos Você nunca mais Erra a sua fotografia Aí se você Bater Por exemplo Mil fotos Olha Eu lhe garanto Que em 999 Fotos Tem que ficar Com a luz boa As fotos Que não ficarem Com a luz boa É porque Ou a pilha Falhou Não deu tempo De recarregar Ou alguma outra Coisa Que entrou Na sua fotografia O que é essa outra coisa? Luzes que acendem E apagam Que vão alterar A sua fotografia Mas no caso De você ter uma luz Que você mediu Em uma luz Correta Você nunca mais Vai errar Gostaram das duas dicas? Tem mais uma? Daqui a pouco Mais uma